Fala pessoal e aí beleza vamos começar mais um vídeo vou mostrar aqui uma pistola e bazuca é uma pistola é uma metralhadora metralhadora é pistola essa aqui é do PS3 essa bichona é do PS3 aí pistola do PS3 com mira está na mira gatinho você está na mira historinha do PS3 e agora vou mostrar a outra cadê a outra? essa que eu já mostrei já essa essa é aquela de Elite também do PS3 o que foi? você não quer bolinha? eu já fiz bolinha para ele já ele quer encher o saco gatinho o gatinho assanhado tu está querendo o que? eu quero mexer gatinho assanhado tu está querendo o que? mais uma bazuca zucca zucca fica aí agora vou achar o Sonic né o Sonic e o Sonic de novo né são dois Sonic? são dois um é a verdadeira e o outro é o Shadow eu acho que o pessoal ia fazer o Shadow né então quem é esse? veja de perto quem é não existe o Sonic quem é esse? esse é o Sonic olha os cabelão o cara que fez esse outro é da Autônica não é possível não acho que ele queria fazer o Shadow ainda existiu não o Shadow tem marca já feita então esse ele errou não depende o Sonic diferente né esse aqui tem cara de filhote hein esse tem cara de filhote o cara já pegou pelo do Milk já já pegou pelo do Milk e tem essa aqui também ó que é do Star War essa aqui é do Star War você coloca a balinha aqui ó humm como que é é bem fininho o negócio você coloca a bala e faz assim ó armou e você arma né você arma ela assim ó e depois atira é uma... como é meu nome? uma Nerf voltamos de novo estamos de volta deixa eu mostrar aqui o que eu peguei né CD do Elfes peguei o Metal Slug mais um Elfes esse Elfes aqui eu não tinha peguei agora Elfes prezes Elfes não morreu original aí original peguei esse também esse aqui eu tenho o vinil só não tinha o CD agora eu tenho o CD original também ó produzido pela RCA esse aqui também Elvis Presley produzido pela RCA RCA Entertainment entretenimento valeu pessoal esse foi as requisições e é nóis se inscreva no canal e deixe seu like valeu 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 Vamos lá.